Item 1, proposta de emenda à Constituição nº 40, de 2011, tendo como primeiro signatário o senador Zé Sarney, que altera o artigo 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias, pareceres da CCJ, relator senador Valdir Raup, número 660, de 2011, pronunciamento sobre a proposta de emenda à Constituição nº 40, favorável, pronunciamento favorável, com votos vencidos dos senadores Zé Pimentel, Antônio Carlos Valadares, Humberto Costa, Sérgio Petecão, senadora Márcia Suplicy. Vencido em separado, senador Inácio Arruda, parecer 1097, de 2011, segundo pronunciamento sobre as propostas de emenda à Constituição nº 40, de 2011, 29 e 29, de 2007, tramitando em conjunto nos termos do requerimento 919, de 2011, favorável à proposta de emenda à Constituição nº 40, de 2011, com votos vencidos dos senadores. Marcelo Crivella, Antônio Carlos Valadares e, vencido em separado, senador Inácio Arruda, e pela prejudicialidade da proposta de emenda à Constituição nº 29, de 2007, que tramitava em conjunto, parecer 721, de 2012, terceiro pronunciamento sobre as emendas nº 1 e 4, de plenário, contrário, com votos vencidos dos senadores Inácio Arruda, Antônio Carlos Valadares e José Pimentel. A presidência comunica que a proposta de emenda à Constituição nº 29, de 2007, que tramitava em conjunto com a presente matéria, foi arquivada ao final da última legislatura. Nesse sentido, a referida proposta deixa de ser submetida à apreciação do plenário. A discussão da matéria, em primeiro turno, foi encerrada na sessão do dia 21 de março de 2012, com apresentação de quatro emendas. Passa-se a votação da proposta. Eu faço a leitura ainda de acordo com o disposto no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 288, inciso 2º do Regimento Interno. A matéria depende para a sua aprovação de voto favorável de três quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. Então, vejam só, senadores e senadoras que estejam nas dependências da Casa, por favor, se dirigam ao plenário. Nós vamos iniciar o debate da matéria, mas teremos votação nominal. Pela ordem do senador Cássio Cunha Lima, depois do senador Homero Juca. Não, eu declino da solicitação, dado o esclarecimento que a V. Exª acaba de fazer. Haveremos, então, espaço para o debate, para o encaminhamento da matéria, até porque o plenário registra 70 senadores na Casa, mas, com certeza, muitos estão ainda em seus gabinetes, para que possamos ter tempo de alcançar o quórum seguro para aprovação de um emenda à Constituição. O quórum, a presidência esclarece que o quórum está elevado. Nós temos um número suficiente, senadoras e senadores na Casa. A mesa pretende abrir para quem queira fazer discussão na matéria e também sem prejuízo de nós, inclusive, abrirmos o painel, fazermos votação e seguimos com o debate. Senhor presidente, já para inaugurar a discussão, senhor presidente, já para que a gente possa avançar, eu quero registrar na discussão três posições sobre essa questão dos temas da reforma política que estão sobre o plenário hoje. O primeiro item é o item que acaba com as coligações proporcionais. Quero dizer que sou favorável. Nós temos que realmente consolidar a posição, a imagem, o discurso e a legitimidade dos partidos quanto à representatividade e, portanto, eu acho que os partidos devem disputar eleições proporcionais ou eleições para as Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores e Câmara Federal, unicamente defendendo a sua ideologia e os seus posicionamentos. Então, eu voto favorável a essa emenda constitucional do fim das coligações. Logo após esse item, não sei se tem o item seguinte e vai à votação, que é o que define a questão da desincompatibilização de governadores e prefeitos para concorrerem à reeleição. Quero dizer que, na discussão que nós tivemos entre os líderes, nós definimos que, juntamente com essa proposta e eu apresentei uma emenda, nós iríamos discutir também o fim da reeleição. Porque eu voto contra a desincompatibilização porque eu sou favorável ao fim da reeleição. Se eu sou favorável ao fim da reeleição, não tem sentido eu aprovar uma descompatibilização de algo que eu não quero. Então, na verdade, nós vamos encaminhar e vamos solicitar, eu não sei se já está sobre a mesa a emenda que eu apresentei para o item 2, mas eu quero que o item 3, exatamente para que possa voltar à CCJ e aí sim a gente discutir um texto que acabe com a reeleição e que dê mandato de cinco anos para os futuros detentores de mandatos executivos. No caso agora do item 1, eu quero dizer que o meu voto e o meu encaminhamento é favorável ao fim das coligações e, posteriormente, nós vamos discutir o modelo de votação e eleição de candidaturas legislativas e defenderei a proposta que é majoritária no PMDB, que é a eleição do distritão, ou seja, do voto majoritário para que os mais votados se elejam. Porque, ao encerrar e ao acabar com coligações proporcionais, nós temos que ter o cuidado de, efetivamente, e isso até beneficia o PMDB, mas eu acho que os pequenos e médios partidos têm que ser preservados. E, ao se acabar as coligações proporcionais e, ao ser mantido o atual modelo de coeficiente eleitoral, nós teremos pouquíssimos partidos fazendo coeficiente eleitoral. Ou seja, não resolve o problema também da representatividade e da pluralidade partidária. Então, eu defendo o fim das coligações nessa votação, mas me reservo no direito de votar contra a reeleição de executivo a partir das próximas eleições. Não, fim da reeleição, né? Fim da licença, porque eu sou a favor do fim da reeleição e votar a favor do voto majoritário, do voto do distritão, como forma de dar oportunidade. Um pequeno partido pode lançar um ou dois candidatos. Se ele tiver, senadora Márcia Suplicy, entre os 70 mais votados de São Paulo, ele elegerá. Por exemplo, o PCdoB, podemos dar exemplo do deputado Aldo Rebelo ou de outro candidato que tenha representatividade, não vai precisar fazer o coeficiente eleitoral. Ele lança dois ou três candidatos, converge a sua força eleitoral, o seu discurso ideológico para essas questões e elege, efetivamente, aqueles que tiverem mais votados. Esse é o meu encaminhamento e esse será o meu voto. A presidência informa a vossa excelência. A presidência pede ao senador Romero Juca que atente para uma questão. Vossa excelência está propondo, senador Juca, que se discuta o item 3 da pauta. O item 2 da pauta trata de uma matéria que não há consenso. Me parece que não há consenso entre líderes que trata do TST. Nós podíamos tão logo concluíssemos a apreciação dessa matéria que é o item 1, que está pronta para ser votada, estamos com algumas inscrições. Poderíamos, então, apreciar o item 3 da pauta que trata da desincompatibilização para quem queira disputar a eleição majoritária. Sem antes, sem antes, a presidência queria esclarecer ao senador Juca, que solicitou informação. A emenda que ele propôs já está aqui. É a terceira sessão de discussão da emenda. Teríamos que ter mais duas sessões. Depois iria para a CCJ e, de lá, aprovada, voltaria para cá. Então, fica esse esclarecimento ao senador Juca e está inscrito o senador Rigulf e, depois, senador Randolph. E, senadora Vanessa, eu peço aos colegas que se inscrevam. Vejam só, na hora que o plenário entender, nós já pudemos abrir o painel para votar esse item 1, seguindo ainda a discussão. Senador Rigulf. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu vou votar favorável a essa proposta de emenda Constituição que proíbe coligação em eleições proporcionais. Considero que esse modelo nosso da pessoa votar num candidato e ser dono do seu voto até o momento que põe o voto na urna e o voto depois poder ir para alguém que a pessoa não queira votar, que a pessoa não queria votar, não é um bom modelo. Portanto, evitando as coligações, pelo menos garante que seja alguém do mesmo partido. Agora, senhor presidente, isso não vai modificar o nosso atual sistema, porque as eleições vão continuar custando muito, as eleições vão continuar sendo no Estado inteiro. Um candidato que é candidato a deputado no Estado de São Paulo, ele tem que fazer campanha em Ribeirão Preto, em Piracicaba, em Campinas, em São Paulo, em Santos. Só quem tem muito dinheiro consegue ter esse acesso à política. Há exceções, claro, mas o acesso à política é quase sempre ou de quem tem muito dinheiro ou de um representante de uma categoria. E eu penso que tem que abrir o espaço para quem quer discutir ideias, para quem quer entrar na política para discutir ideias. Então, o que eu proponho é o sistema distrital, é o voto distrital, pelo qual eu protocolei uma proposta de emenda à Constituição nessa Casa. Eu acho que isso ajudaria a tornar o acesso à política mais fácil, porque vai diminuir a área geográfica da campanha e torna a política mais acessível ao cidadão comum. Hoje, a pessoa tem que fazer campanha no Estado inteiro, na unidade da Federação inteira. Aqui no Distrito Federal, que é pequenininho, já é difícil. A pessoa tem que fazer em Braslândia, no Gama, na Ceilândia, em Taguatinga, no Plano Piloto, em Planaltina, em Sobradinho. É difícil alguém sem recursos conseguir ter esse acesso. Isso demora, isso às vezes leva eleições para a pessoa conseguir, perde a primeira, perde a segunda. Então, nós temos que tornar o acesso à política mais fácil. Eu vou votar favorável, agora, porque sou contra, por princípio, essa questão de coligação nas eleições proporcionais. Agora, não acho que é isso que resolva. O que resolveria seria mudar o sistema para o voto distrital. E, com relação à reeleição, eu defendo e também protocolei uma PEC aqui nessa Casa pelo fim da reeleição para cargos executivos. Agora, se ficar a reeleição para cargos executivos, aí o mínimo que tem que se ter é realmente o mandatário se desincompatibilizar até para você ter uma eleição menos desigual, pelo menos. Essa é a minha posição, senhor Presidente. Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra, a excelência. Senador Requião está pedindo a palavra pela ordem. Sim, exatamente. Com a quiescência do Senado. Uma questão de informação. Pô, não, senador Requião. Eu gostaria de saber dos relatores se essa belíssima e saneadora emenda do ex-presidente Sarney contempla a proibição da venda, da negociação do mercado de tempo na televisão e nas rádios na majoritária. Nós acabamos com a coligação na proporcional. Permitimos a coligação na majoritária. Eu acho interessante e razoável porque há uma conversão no sentido programático possível. Mas, se permite a soma dos tempos, nós estamos mantendo o imoral o mercado de coligação partidária. E, se não contempla, se o senador Romero Juca, que é o relator final disso, não é? Se ele não concordaria em colocar nas suas emendas, que serão votadas numa próxima reunião, essa proibição também. A coligação é possível, o apoio dos partidos é possível, mas não é possível a soma do tempo que pereniza o imoral o mercado eleitoral. Eu queria só comunicar a casa, antes de dar a palavra ao senador Randolfe, com a palavra o senador Romero Juca, mas nós fizemos uma, só para instruir um calendário, nós fizemos uma sessão temática aqui, discutimos vários aspectos do que seria a reforma política, melhor dizendo, mudando o verbo, do que será a reforma política. Temos algumas matérias que estão prontas para votação. Outras matérias, outras matérias, elas tramitarão na Comissão de Constituição e Justiça a partir desta semana. Nós temos conversado com os líderes partidários no sentido de que, com relação à reforma, nós tenhamos um roteiro e possamos apreciá-la por temas, por temas. E que essas matérias que estão sendo apreciadas, que estão na ordem do dia, elas já estavam prontas, foram discutidas e, portanto, as suas apreciações acontecerão sem haver absolutamente prejuízo nenhum às demais propostas que nós votaremos a partir da especificação dos temas. Senador Randolfe. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em relação a esse tema das eleições proporcionais, votaria a favor dessa proposta de emenda constitucional, porque acredito que um novo modelo de eleições, um novo modelo de eleições em que os partidos não necessitem de auxílio para alcançar o quociente ou para disputar, nós fortaleceremos o sistema partidário brasileiro. Mas a minha divergência, senhor presidente, externei isso também na reunião de líderes, a minha divergência é a ordem pela qual nós estamos começando a reforma política. Eu que insisto, os notórios acontecimentos atuais levam o que acredito que está nas ruas, levam a nós debatermos primeiro o sistema de financiamento de campanha. Eu sei que essa posição não é majoritária no Colégio de Líderes, mas eu quero fazer esse apelo, se não agora, nós temos duas propostas de emenda constitucional para iniciar o debate. A segunda, considero inclusive prioritária, mas nós teríamos que incluir, e eu apelo ao Colégio de Líderes, apelo à vossa excelência, nós teríamos que incluir o quanto antes, para o debate aqui no plenário do Senado, o tema do financiamento de campanha, que esse modelo de financiamento, os acontecimentos, a história está provando que é falido, que não funciona, que perpetua um sistema de corrupção no processo eleitoral, por A mais B do que já foi provado. Então, senhor presidente, eu votarei nesse tema das coligações proporcionais a favor desta proposta de emenda constitucional. Eu acredito que também é uma prioridade na proposta de emenda constitucional seguinte, nós darmos passos para acabar com a reeleição. Acredito, inclusive, que a proposta como está, assegurando a desincompatibilização, já seria um passo importante. Se ela tiver que voltar para a CCJ, eu temo o tempo que passará lá, mas é fundamental o Congresso Nacional, não somente o Senado, dar resposta sobre isso. Mas, tanto quanto esses temas, o tema que eu considero do momento e que nós temos que tratá-lo e resolvê-lo, se for derrotado aqui, tudo bem, faz parte do Parlamento, é o tema do financiamento de campanha. Senadora Vanessa Graziottin. Senhor presidente. Nós temos inscrito senadora Vanessa, senador Telmário, senador Blairo Maggi, senador Humberto Costa, senador Omar, senador Lazier Martins, senador Capiberib. Senadora Vanessa, com a palavra. Me inscreva, presidente. Senador Valadares. Essas inscrições, eu estou entendendo, é para o debate da emenda constitucional que nós estamos debatendo, da PEC 40. Mas, antes de falar a respeito da PEC 40, eu quero aqui reforçar o que meus pares aqui já falaram. Creio, senhor presidente, que o debate da reforma política é fundamental, não só o debate, mas a tomada de decisões. A lógica está posta. Nós estamos votando algumas matérias primeiro e depois voltaremos outras. Eu quero dizer que concordo plenamente com o que disse o senador Randolfe, que a primeira matéria que nós deveríamos estar analisando, até pelo momento em que vivemos, é a forma de financiamento de campanha eleitoral. É impossível continuarmos ligando a televisão, ouvindo rádio, ler jornal, ler revista, falar com as pessoas na rua e a gente continuar ouvindo o que nós estamos ouvindo. Hoje, por exemplo, um telejornal, o apresentador, dizia o seguinte, como que pode uma empresa passar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais para uma candidatura? Que interesse tem aquela empresa naquela candidatura? O que está propondo aquela candidatura para aquela empresa que está tirando do seu bolso, tirando do seu caixa 20 milhões, 30 milhões de reais? Isso dizia lá o cara da televisão. E dizia para o povo e chamava a atenção. A gente não vê essas empresas tirando do seu caixa 10 milhões, 20 milhões para doar para uma entidade que ampara pessoas portadoras de câncer, para doar para uma entidade que ampara menores abandonados, para dar para uma Santa Casa, para uma entidade de saúde, não, a gente não vê. Então, senhor presidente, nós estamos chamados a mudar o sistema de financiamento eleitoral, a mudar completamente, mudar, porque é isso que vai mudar a política no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ninguém dá nada sem querer o troco depois. Pois, aliás, hoje já dizem, eu já vi em algumas delações premiadas de um ex-diretor da empresa que ficou bitrilionário, trilionário, não, não estou falando do gerente, eu estou falando do diretor mesmo, ele dizendo o seguinte, que não existe doação para a campanha, que eles adiantam dinheiro às empresas para depois cobrar e cobrar com juros e correção monetária. Então, eu penso que é urgente o enfrentamento do debate pelo Congresso Nacional dessa matéria. E vamos votar. Em relação à PEC 40, senhor presidente, eu quero dizer que não é a primeira vez que o Congresso debate essa matéria. Já debatemos, já se votou e o poder supremo da justiça desse país já considerou inconstitucional qualquer normativa que proibisse a formação de coligações. Porque nós tínhamos e o Congresso Nacional aprovou a proibição de coligação através de uma lei ordinária e não através de emenda constitucional. Agora, nós estamos propondo o fim da coligação através de uma emenda constitucional, achando que com isso resolveremos o problema da inconstitucionalidade. O que não é verdade, porque para ser considerado ou não constitucional, não é o fato de estar ou não presente na Constituição. Porque, vejam, o que nós estamos tratando aqui é tratando de acabar com o direito, acabar com o direito da livre liberdade de organização partidária no país. Isso faz parte do artigo 5º da Constituição Federal, dos fundamentos e dos princípios constitucionais direitos e garantias fundamentais. Ou seja, nós estamos tratando de liberdade, de organização, de algo que é considerado no arcabouço jurídico do país como cláusula pétrea. Portanto, nem mesmo a Constituição Federal, no meu entendimento, poderá mudar essa possibilidade de livre escolha de se coligar, de se associar temporariamente ou permanentemente, Sr. Presidente. Acho que o princípio que norteia a matéria é importante. Qual seja o princípio? Sanear o quadro político brasileiro. São muitos os partidos políticos, mas não precisa exercer exatamente com essa fórmula que nós podemos promover o saneamento. Existem várias outras fórmulas para evitar com que partidos políticos se proliferem, Sr. Presidente. Então, eu acho que o fim das coligações, e já concluo, eles servem apenas a uma coisa, a deixar os partidos menores da política brasileira. Esses que já sofrem com outras regras, que têm menor acesso ao tempo de televisão, que têm menor acesso ao fundo partidário, ainda proibí-los de promover uma aliança político-eleitoral, seria editar o fim da participação na política brasileira dessas agramiações menores. Então, portanto, por essa razão, que não apenas eu voto, mas encaminho o voto do meu partido, do PCdoB, contra a PEC nº 40, Sr. Presidente. Obrigada. Senador Telmário, com a palavra, V. Exª. Senhor Presidente, ainda encaminhando sobre essa PEC 40, eu dei início a uma PEC mais ou menos semelhante, mas aqui o senador Requião levantou uma tese interessante. Veja aí, Sr. Presidente. Nós vamos impedir a coligação proporcional, e a coligação majoritária vai continuar. Ou seja, cai bem dentro daquilo que a senadora Vanessa falou. Vai ficar sacrificado os partidos pequenos, na sua proporcionalidade, mas os cargos majoritários, principalmente para governo, prefeito ou presidente, vão ficar beneficiados, e aí, inclusive, com horário. Então, é importante. O relator dessa matéria, eu acho que foi o senador Valdívar Raupe, acho que era importante colocar aí, fazer uma emenda, Sr. Presidente, para estabelecer a padronização de tempo para o Executivo. Acho que o Executivo precisa ter um tempo padrão. Aí, sim, você vai dar igualdade. Acaba a coligação proporcional, mas mesmo na coligação majoritária, teria um tempo igual para todos. Esse é um ponto. Outra coisa, Sr. Presidente. Acabar a coligação proporcional no município onde tem mais de 200 mil pessoas, é uma coisa. Agora, imagina no município pequeno, município de 10 mil, 20 mil, ou menos de 30 mil pessoas, você acabar uma coligação, você vai criar uma dificuldade. Até porque não vai ter nem gente para você colocar, né? Que o partido tenha vez um, dois ou três pessoas. Então, fica difícil. Então, essa proposta, ela precisa, Sr. Presidente, ser melhorada para realmente ela atingir o verdadeiro objetivo, que o objetivo disso aí é, sem nenhuma dúvida, evitar que partidos sejam negociados. Porque, às vezes, tem um partido matriz ali e outros que ficam com a adjuvante, que na última hora se coliga e é muito, é de praxe. Você oferecer um partido sem nenhum cargo que ninguém tenha mandato, isso cria um atrativo, a pessoa se coliga, se filia e depois vem a coligação de cima para baixo. Portanto, Sr. Presidente, essa PEC, da forma como ela está, ela precisa ser melhorada. Eu sou contra ela porque eu vejo que ela não continua dando a igualdade. É preciso que no tempo executivo tenha um tempo padrão para as pessoas e que na proporcionalidade também delimite a população. É importante. Então, essa é a minha posição, Sr. Presidente. ...da palavra ao senador Benedito de Lira, pela ordem. Em seguida, o senador Blairo Maggio. Sr. Presidente, considerando que cresce a lista de inscrição para debater esta matéria, queria sugerir à Vossa Excelência que, dentro de um entendimento com o plenário, pudesse abrir o painel para a gente ganhar tempo, porque daqui a algum tempo poderá ser evadiado. E não poderemos votar, abre o painel, começamos a votação e quem estiver inscrito vai continuando falando. Era a minha sugestão. O senador Benedito de Lira está fazendo uma recomendação de encaminhamento da sessão. Por que isso? Porque a discussão já foi encerrada dessa matéria. Essa matéria é uma proposta de emenda à Constituição que se submeteu ao rito regimental. Então, eu vou garantir a ordem de inscrição aos senadores para que possam... Já falaram as senadoras Vanessa, o senador Telmário, que estão inscritos o senador Blairo, o senador Beto Costa, o senador Omar, o senador Lazier, o senador Capiberib, o senador Valadares e o senador Cristóvão Buarque. Pela ordem, seu presidente, o senador Valter Pinheiro, o senador Capiberib. O senador Capiberib, você não poderia colocar em votação e a gente seguir a discussão? É, eu acho que é isso que o senador Benedito colocou. Nós abrimos o painel, enquanto nós garantiremos, pela ordem de inscrição, a palavra para todos os senadores. Então, eu peço à Secretaria-Geral da mesa que, por favor, prepare o painel de votação. Sr. Presidente, eu quero me inscrever. Vossa Excelência já está inscrita. E concedo a palavra ao senador Blairo Maggi. Os senadores e as senadoras já podem votar. Sr. Presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Com respeito a essa PEC nº 40, que vamos votar agora, que já está autorizado ou vai autorizar o painel, eu gostaria de dar meu posicionamento, Sr. Presidente, de que sou favorável a esta emenda, votarei favorável pelo fim das coligações nas eleições, nas proporcionais, ou eleições proporcionais, e que, além desta matéria que estamos votando, iremos votar outras matérias a respeito desse assunto. E, como Vossa Excelência colocou bem, outro dia, com muita propriedade. Se cada um de nós quiser fazer uma reforma política, nós teremos aqui 81 reformas políticas e mais 513, se não me engano, ou 513, na Câmara Federal. Então, é possível, ou o que é possível votar, o que é possível, já que foi encaminhado, são essas propostas que estão sobre a mesa que vamos votar hoje e que têm o meu voto favorável. E gostaria mais, Presidente, de dizer que, no dia de ontem, eu fiz um pronunciamento aqui nessa casa, mas tinha muito poucos senadores e senadoras, mas eu coloquei meu ponto de vista sobre vários pontos aqui. E, com respeito ao financiamento de campanha, por exemplo, eu sou totalmente favorável que haja uma proibição que não se faça mais o financiamento de campanha com pessoas jurídicas. Esse é um posicionamento que tenho como político, como empresário também, e que vem de encontro aquilo que a população hoje espera que nós possamos votar aqui. Também, o que vamos votar, o fim das coligações proporcionais, o fim da reeleição para cargos majoritários, prefeitos, presidente, governadores e prefeitos. Também tenho uma posição com respeito ao voto do distritão, como é chamado. Também sou favorável a esta mudança, aonde chegariam nas câmaras, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, ou na Câmara Federal, aqueles que tiverem o maior número de votos, não mais pelo coeficiente eleitoral. E também eu sou favorável, e vamos ter matérias para votar nesse sentido também, a questão das eleições gerais no país. Que as eleições para presidente, para governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais e vereadores, todos sejam no mesmo dia também. Então nós poderíamos simplificar o nosso processo eleitoral. E também, assim que entrar a matéria aqui, votarei favorável, como já disse, o fim da reeleição e o aumento dos mandatos para cinco anos dos gestores que foram eleitos a partir de determinada data que vamos escolher e teremos que fazer, então, essa junção. Então, senhor presidente, só para deixar claro o meu voto, favorável, então, à PEC 40. Muito obrigado, presidente. Senador Aloysio, pela ordem, está inscrito o senador Humberto Costa em seguida. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo à V. Exª para que fossem submetidos ao plenário os nomes dos quatro embaixadores que já foram sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores e estão aguardando a liberação do plenário. São quatro embaixadores que estão prontos para serem votados. E se V. Exª colocar hoje, aproveitamos, já temos um quórum exuberante para que todos fiquem aqui em plenário para votarmos. Muito obrigado. Eu quero dizer ao senador Aloysio e ao plenário que nós vamos, sim, hoje, senador Aloysio, que é o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores, com os cumprimentos da Casa, que nós hoje vamos apreciar os nomes desses quatro embaixadores que já estão sobre a mesa. Faremos exatamente o que você...